Seja bem-vindo à centésima, quadragésima, segunda aula do curso de trigonometria do canal Passa a Passo. Nessa aula, irei resolver este exercício que faz o seguinte, calcular o cosseno de π sobre 4 menos x. Mas antes de fazer isso, eu vou deixar aqui o meu velho recado pra vocês. O conteúdo disponível aqui no canal Passa a Passo é gratuito. Mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir através desta conta, ou através deste Pix, ou através do Apoia-se, cujo link estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar π sobre 4, que é um valor que está irradiando, e passar pra grau. E pra fazer isso, eu vou utilizar essa regra de 3, que diz o quê? 180 graus está para π, assim como x está para π sobre 4. Depois, vou multiplicar em cruz, ou em x. Então, vou ficar com x vezes π igual a 180 graus vezes π sobre 4. Isolando x, vou ter x igual a 180 graus vezes π sobre 4 sobre π. 180 graus dividido por 4, 45. Então, vou ter 45 graus vezes π sobre π. π dividido por π, 1, vezes 45 graus, 45 graus. Então, π sobre 4 é o valor em radiano do arco de 45 graus. Estabelecendo isso, vou fazer a substituição. Então, eu tenho que cosseno de π sobre 4 menos x é igual a cosseno de 45 graus menos x. Agora, observe, eu tenho aqui uma diferença. Portanto, o que eu vou fazer? Vou aplicar a propriedade do cosseno da diferença, que diz o quê? Cosseno de A menos B é igual a cosseno de A vezes cosseno de B, mais seno de A vezes seno de B. Aplicando a propriedade ao que eu tenho aqui, a essa diferença, eu vou ter o quê? Cosseno de 45 graus vezes cosseno de x, mais seno de 45 graus vezes seno de x. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui os valores do cosseno de seno de 45. Vocês que não se lembram, vou fazer uso dessa tabela aqui. Seno de cosseno de 45 é a raiz quadrada de 2 sobre 2. Se você não se lembra destes valores, você quer aprender a calcular estes valores, entre aqui na playlist do curso de trigonometria do canal Passa a Passo e vá na aula 9 do curso de trigonometria. Porque nessa aula eu ensino você a calcular cada um destes valores aqui de uma forma simples e prática. Agora, retornando aqui, substituindo os valores. Cosseno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, eu vou ter raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes cosseno de x, mais o cosseno de 45 graus, que é raiz quadrada de 2 sobre 2, vezes seno de x. Raiz quadrada de 2 sobre 2 aqui é um fator comum. Isolando este fator comum, eu vou ter raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes cosseno de x, mais seno de x. Então, este aqui é o valor do cosseno de π sobre 4 menos x. Raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes cosseno de x, mais seno de x. Este aqui é o resultado final. Bom, espero que vocês tenham compreendido a resolução deste exercício. Mas se restou qualquer dúvida aí da parte de vocês, escrevam nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, não se esqueçam de deixar aí o like de vocês. E se vocês também tiverem gostado deste canal, inscrevam-se, tenham bons estudos e até os próximos vídeos.